Quem tá estudando a mais de um anime aí? Dois anos. Começou a doer já, não começou? Aí que fica bom, irmão. Se o teu sonho não é doído, se o teu sonho não é chorado, se não faz as pessoas te criticarem, se não tem alguém te xingando, se não tá faltando dinheiro, se o carro não parece que tá a ladeira abaixo, é que o teu sonho era pequeno. É por isso que tem gente que passa na prefeitura e fica, porque passa rápido, não doeu pra passar. Concursos grandes doem, cara, ainda mais quando ele é concorrido. E por que eu gosto dessa galera aqui? Eu sou apaixonado em vocês só por um motivo, cara. Porque se eu pegar 25 mil e mandar você ficar trabalhando no tribunal atrás de uma mesa, você não fica. Se te der 14, 15, se te chamar de retardado e te mandar lá pra cabeça do cachorro, pra você dar tiro em traficante de droga e quase morrer e ficar todo sujo, todo mundo vai. Até a mulherada. Então a gente tá lidando com o sonho. E eu tenho muita responsabilidade com vocês, porque eu sei de onde eu vim e eu sei de onde vocês vão chegar. Beleza? Então vamos socar a pancada. Vocês estão acostumados comigo, essa geração nova, essa geração de homens mais fracos e mulheres mais fortes, de gente que só reclama, campada de bunda rachada, não sei se não fosse o Alphacom, que monte de merda de homem que não ia entrar pra PF, irmão. Aquele dia, ah, não vai entrar, vai entrar o caralho, meu. O negócio é ir pro combate mesmo, a gente entrar na terceira guerra mundial, acabar com essa porra de traficante. E socar tirando aqueles filha da puta. Tudo na legítima defesa. Usando moderadamente pra conter injusta agressão, ator eminente, direção de outro, e de 762, 556 na cabeça, enterra esse filha da puta. Esse negócio de dar 10 horas também, sem a gente estar aberta, é besteira. Não existe. Mesmo a galera que tá parada, pega um ritmozinho de 4, 5 horas, quem tá parado, duas horinhas, três horinhas, quem tá trabalhando, o importante não é ficar 10 horas durante dois meses, mas duas horas durante 10 meses. Então, é a regularidade que vai fazer entrar no cabeção. Mas a organização é importante também. Quem já chegou em casa e botou um monte de pilha de material e não sabia o que ia estudar, não sabia qual matéria, o que que ia. Uma hora você tá perdido, a banana tudo dá sono e vai dormir. Não é assim que funciona? Falta de organização. Por isso que os organizados vão, os não organizados não vão, tá? Evandro, como é que você sabe? Pelo amor de Deus, cara, eu faço isso aqui desde que alguns de vocês aí eram crianças, cara. A galera tem mania de volume. Hoje em dia, o que que as pessoas querem? Conteúdo demais, galera. Meu irmão, aluno é maluco. Esses dias o aluno tava, cara, sem zoeira. O aluno tava querendo imprimir material. Eu não tô zoando. Um curso de Polícia Federal tinha 49 mil páginas do bagulho. Eu falei, maluco, você tá maluco? Só de Direito Constitucional tinha duas mil e pouquinhas páginas. Falei, cara, você tá doido, cara? Não, mas é bem aprofundado. Eu sei mesmo, o seu concurso não cai bem aprofundado. O seu curso também não é raso. Mas você tem que estudar a quantidade certa na medida certa. Fazer bastante exercício. Eu falo, tô chegando agora. Tem que ter uma outra cultura. Não adianta querer acelerar e pegar o cara que tem dois, três anos estudando aqui. Vai devagarinho. Tem que estudar pra caralho. Pra cacete. Mas a organização na cabeça é que tem que funcionar. Cansa? Cansa. Dói? Dói. Dá vontade de chorar? Dá. A galera fica zoando a gente, mas basicamente a gente não tem muito salvo engano aqui que eu tô olhando, que eu conheço a maioria da galera aqui. Tem galera nova chegando. Mas não tem cara de ter muito cara que pai e mãe tem dinheiro aqui. Não tem. Não. Vocês estão por paixão, mas ninguém tá por ideologia. Tipo, ah, meu pai é dono do pão de açúcar, eu tô aqui porque eu quero ser policial federal. Se for um ou outro. A maioria da galera aqui é guerra da carne. Fez um fundamental ruim. Fez um médio porcaria. Fez uma faculdade que não sabe o que foi fazer lá. Aí você vem aqui e não sabe raciocínio lógico, matemático, não sabe português, tem problema de informática. Tá com problema pra caralho em estatística, tá com problema em física nas matérias básicas. Não é isso? O último concurso que é o 14 matérias de direito só. 14 questões de direito. Não adianta ficar se aprofundando nessa merda porque você não tá fazendo um concurso de delegado. É o raso fazer questão, não o raso de raso de raso. É porque é o seguinte, você vê, hoje eu tô acostumado muito com alunos de internet. Alunos de internet às vezes é retardado. Ele tem demência, não todos, mas alguns. O cara que está pra caralho, pra caralho, direito administrativo, penal, e não sabe nada de português e raciocínio lógico. Aí você pega 26 questões de português, 36 de informática, 24 de contabilidade, 20 entre estatística e matemática. Você pegou de 120, 96 questões. E como é que você vai passar numa prova estudando o seu direito? Então, juízo, ajuizem a cabeça, respire, vamos lá, dá 15 minutinhos, tem uma frase que eu digo que seu sonho não é doído, não é chorado, seu sonho não faz você se maltratar, o seu sonho não é bom.